Música Oi, demorou aí só Ah pá, que desgraça essa casa Jó Vereadores Eu Vereador Jó Vereador Gurido Eu estou muito preocupado Com a coragem De alguns políticos De Ilhéus Às vezes a gente vê as coisas A nível nacional E as coisas Estão se tornando assim de uma maneira Tão Claras Tão transparentes A fiscalização A fiscalização Eu gostaria de que os vereadores Permitissem o que eu falava Pediria os vereadores Para Então Que o vereador possa dar continuidade O discurso dele Então Vereador Odero Por gentileza Vereador Nós Nós temos Que Tem uma coisa Chamada Consciência Viu Nós temos uma coisa Que Em Ilhéus Nós estamos observando Que as pessoas Estão brincando Com o dinheiro Do povo Brincando De fazer Política E não gostam Quando Determinadas Pessoas Critiquem Não gostam Quando determinadas Pessoas Publiquem Na mídia E isto É Deprimente Nós temos Alguns precedentes Que está Se tornando Histórico E Sendo A Câmara De Ilhéus Pioneira Com esse Posicionamento De aprovar Tudo Que o prefeito Manda Sem Sequer Verificar Se o projeto É constitucional Se é inconstitucional Quero aprovar Recebi uma Informação Hoje De um médico Da cidade E aí eu vou falar Viu Olá E vossa excelência Sabe quem é o médico Que receberam Três milhões Para aprovar Vereador Três milhões Para aprovar Aquele projeto Imoral De retirar De reduzir O ISS Das empresas De ônibus Foram Três milhões E quem me Diz Foi um médico E ainda estou Dizendo que o Roland Conhece 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 Muito bem Esse médico Nós não podemos Viver em uma cidade Onde A gente Observa Que o município Necessitando De recursos Uma fonte Uma fonte De renda Como As empresas De transportes Possam ter O ISS Reduzido Faltando menos De um ano Para Eleição Isso dói Na alma Dói no coração Do cidadão Que paga impostos E aí eu soube Que trouxeram ontem Aqui Eu fui hoje de manhã Uma mulher Que parece que Aumentou mais de 500% Do IPTU Me parece que Teve isso aqui Tá vizendo? Não Mas que tinha pago Antes Então as informações Não sei se Gorita disse que vai falar Sobre isso Então como é ele Que estava aqui Eu não vou entrar Numa conversa Que eu não estava aqui Não tenho conhecimento 100% Mas Nós Estamos vendo Movimentos Na cidade Para Reduzir Taxas E impostos E o prefeito Isenta Com o apoio Dessa casa Isenta Praticamente Porque caiu De 5 para 2 Foi para 3 Para 2% Tirou 3% Não Só 2 Não Hein? Caiu De Não Estou falando De 5 para 3% Vereador Luiz Carlos Vossa excelência Como eu disse Há poucos instantes Deveria ter um mandato Que eu tenho certeza Que vossa excelência Não iria coadunar Com muitas coisas Que acontecem Em Lielsa Eu não quero nem dizer Nessa casa Então Eu queria chamar a atenção Dos vereadores Não daqueles Que tem rabo preso Com o prefeito Não daqueles Que estão com receio De uma coisa Ou de outra Mas daqueles Que quando Adentraram as casas Das pessoas Para pedir votos Juraram Que teriam Um mandato A contempo E eu estou dizendo Aqui E falo Por Luiz Carlos Vossa excelência Será um nome Que eu não Tirarei Nem Permitirei Que ninguém Tente tirar um voto De vossa excelência Estou dizendo aqui Palavra De homem Por que? Porque vossa excelência Mesmo sendo suplente Foi de humildade Tamanha De estar aqui E parente de prefeito Recebendo Como assessor Isso é ridículo Isso é ridículo Isso é ridículo E ele permitiu isso Porque é humilde Eu descobri Através De pessoas Lá fora Porque Esse vereador É tão simples Tão humilde Tão correto Que ele não denuncia Coisa como essa Que se fosse eu Já teria denunciado Mas ele Está precisando Continuar o trabalho dele Político Possivelmente Para tentar Uma reeleição E a gente Entende Isto E a gente Entende Isso Eu nunca ouvi dizer Vereador Jó Que Vossa excelência Saia E quem tem Que receber Durante Todo o mandato Uma coisa Se fosse uma saída Temporária Um mês Dois meses Problema de saúde Seria complicado Realmente Se tirar Alguém Que já estivesse Até Se adaptado Aquela função De assessor Do vereador Seria justo Que Mantesse Mas Três anos E Partindo Para o quarto ano Com pessoas Que não precisam Eu soube até Que tem pessoas Ligadas A minha amiga Ana Margarida Que não precisa Eu sei que ela Não precisa Uma professora Aposentada Que ganha bem Que eu gosto muito Eu fui inclusive Advogado dela Ajudei ela A resolver os problemas Dela Com a prefeitura Mas eu não posso Conceber isso Vereador Luiz Carlos Peço desculpa Estar entrando Num assunto Que não é Que talvez Vossa excelência Não tenha gostado Porque eu estou falando isso Pelo perfil Que vossa excelência Tem E eu o respeito Mas o meu perfil É de não permitir Injustiça Isso é injustiça Como que um vereador Que não tem assessoria É retirado A assessoria Com alguém Que está manipulando Milhões E milhões Onde denúncias E denúncias Tem que ele está Esse cidadão Está desviando O recurso Para a campanha O próprio Vereador Gurita Diz aqui Que ele está Oferecendo empregos Enquanto o prefeito Está querendo demitir Pais de família O secretário Está oferecendo empregos E essa câmara Nada vê Nada ouve Providência nenhuma Toma Aí o povo De Ilafó Loucoso Você está sozinho ali Todos contra você Eu disse É melhor Só do que Mal acompanhado É melhor Só Vereador Luiz Carlos Do que você Ter do seu lado Alguém Que está bebendo O suor do povo Quando diz Você está só Cosme Eu digo Eu prefiro Ficar só Prefiro ficar só Porque é muito melhor Primeiro Para a minha consciência E segundo Porque eu sei Que no dia Que eu botar O pé lá fora Não sendo Mais vereador Dessa casa Ninguém vai dizer Que eu sou ladrão Ninguém vai dizer Que eu Recebi Benesse Ou cargos Para Estar Do lado A Do lado B Prefiro Fazer o que eu fiz Com Luiz Carlos No final de semana E ele Sensibilizado Nos ajudou Sensibilizado Com o problema Dos outros Não pra mim Pra resolver Problema de terceiros Não pra mim Pessoal Nem de minha família Portanto Nós Não podemos De maneira nenhuma Vereador Nerval Continuar dando Apoio a essas coisas Eu tenho informações Que tem gente aqui Vereador Jó Que está usando O carro da casa Trinta dias Com gasolina Do povo Eu não sei Se isso é ilegal Vossa Excelência Foi presidente Eu não sei Se pode existir Esse tipo De discriminação Com os outros Vereadores Eu não preciso Mas eu acho Que pode ter Outros vereadores Aqui que precisem Graças a Deus Eu não preciso De carro de câmara Tá Então Esse tipo de coisa Vem acontecendo E ninguém Está tomando providência E Pedro Graças a Deus Chegou um promotor Aí agora Que está Examinando Examinando Todas as denúncias Contra o legislativo E todas as denúncias Contra o executivo Graças a Deus E nós Vamos estar Se recebermos Munições Vamos estar Municiando Porque o que estão fazendo Até com os vereadores Nesta casa Não é Coisa que se Faça Eu soube Vereador Jó Por um funcionário Dessa casa Que O presidente Não está Recolhendo O INSS O INSS Isso é Apropriação Indébita Isso é crime Isso é crime Porque se Para concluir Vereador Por favor Se o duodécimo Está chegando Nessa casa Tem que ser Recolhido Então Eu já Quero pedir A minha assessoria Para que Requeira Ainda hoje Informações Sobre O recolhimento Do INSS Dessa casa Inclusive Também Dos vereadores Inclusive Dos vereadores Porque se Não estão Recolhendo Nós Nós vamos ter Problemas No futuro Então Portanto Eu quero Deixar Essas coisas Resistradas Porque Estão pensando Que Peiço De jegue É a Doce É Até Determinado Dia Ou até Determinados Dias Chega Um momento Chega Um momento Que As pessoas Milionárias Estão sendo Presas Quanto mais Quem saiu Do zero Quem saiu Do zero Eu concluo Dizendo Eu concluo Vereador Ele me cedeu Ad espontânea Ou seja Deliberadamente Dois minutos E eu Agradeço Pela sua Generosidade Isso é Prova inequívoca Que nem Todos Estão Satisfeitos Com o que Vem acontecendo Principalmente Nesta casa Os que estão Sendo beneficiados Estão caladinhos Estão caladinhos E é pra ficar Galado mesmo Mas eu não quero Ser beneficiado Por nada Nesta casa Não quero Não peço Nada aqui Nenhuma diária Nada Absolutamente Nada Posso dizer Aqui De cátedra Portanto Nós vamos Publicar Agora em janeiro Conclui Vereador Por favor São dois minutos Que ele me deu Já tem cinco Como é Ele me deu Dois minutos E já tem cinco Mais Hein Já tem mais Estou dizendo Ele está dizendo Que eu tenho Seis minutos A mais Não Eu sei Que o povo Estou encerrando Senhor presidente Eu sei que Se dependesse Do povo de Ilhéus Eu ficaria falando A tarde toda E a noite toda Porque o povo Quer ouvir a verdade E nós Fantasias Que a gente ouve Nessa casa Muito obrigado Vereador Vereador Doutor Jopo Tchau E aí Obrigado.